Bem, você é nosso seguidor da página do Facebook, como não podia deixar o deputado Luiz Fernando Guerra marcando presença em casa no Dia da Pátria. Qual é o sentimento de ver a comunidade de Pato Branco se apresentando aqui? Digamos que é uma parcela, porque ainda existe muito mais em Pato Branco, né deputado? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e aqueles que nos assistem na TV Itapuã, nas mídias sociais, na Rádio Itapuã que nos escutam. Eu sou um defensor e um adepto de sempre que possível estar presente nos desfiles cívicos. Eu acho que é o momento em que nós demonstramos o amor à nossa pátria, o amor à nossa nação. Isso está enraizado na cultura da nossa família, da família Guerra. E ver aqui na praça, hoje, tantas pessoas reunidas, tantas entidades desfilando. Que momento duro, que momento oportuno, que bacana estar aqui. Como você me disse, estar em casa, não ser em casa, uma parcela da população que pôde acompanhar de perto, viu as maravilhas da nossa cidade, viu as entidades que trabalham em prol do social, viram a questão militar desfilando, que é muito importante. Essa questão de tanta hierarquia militar que a gente vê. Então, me colocar à disposição da população, me colocar à disposição do meu município, da minha casa, para ajudar em Curitiba. Vi aqui autoridades, o prefeito municipal, vereadores presentes, várias lideranças. E é muito bacana, é a união da nossa cidade. Eu acho que é isso que é mais importante, em prol do progresso, em prol realmente da nossa pátria, da defesa da nossa pátria e da nossa cidade. Então, um grande abraço a todos. Vocês contem sempre conosco. Nosso gabinete é uma extensão de Pato Branco, é uma extensão do Sudoeste. É a casa de vocês. Um grande abraço. Certo. Obrigado, deputado. Um bom dia aí. Vai ainda cumprimentar muita gente. Tem no meio do povo aí, o pessoal ainda esperando. Um grande amigo. Um grande amigo. Um grande amigo. Uma pessoa que luta incansavelmente pela procuração do comando dos bombeiros. Estamos à disposição também, Dornela. Uma palavrinha para quem nos assiste aqui na Itapó. Um momento histórico. Um momento único. Com certeza. Mais um 7 de setembro, mais um desfile, mais uma comemoração da nossa independência. O que eu venho repetindo nas entrevistas do 7 de setembro, é que 197 anos de independência e ainda alguns países querem colocar o Brasil como Colônia. E acho que esse é o momento de a gente mostrar que nós somos uma nação independente, forte e cada dia mais nós temos que, dia a dia, buscar a nossa independência e manter ela sempre ativa. Obrigado. Chamando também o nosso vereador, o vereador dos bairros, o verdadeiro Rodrigo Chupim, que também está presente aqui conosco. Sempre presente, né? Um momento único, né, Chupim? Com certeza, deputado. Hoje estivemos aqui colocando o patriotismo em dia, podemos dizer assim. Momento histórico para Pato Branco, para amenizar a administração municipal, nosso prefeito Augustinho Zucchi, pelo brilhante evento, pelo brilhante desfile de sírio neste dia aqui no nosso município. Tá certo. Obrigado, vereador. Agora acabou de finalizar aqui a programação desse dia da pátria. E é claro que a banda municipal continua fazendo o show à graça, levando a população, mostrando a importância do civismo, do patriotismo aqui em Pato Branco. Finalizando com sucesso, graças a Deus a chuva passou, deu cara de que queria vir, a chuva passou, o céu continua nublado, um pouco de sol, um sol escondido, mas a população se fez presente mesmo assim. Segundo a polícia militar, aproximadamente 5 mil pessoas estiveram ocupando aqui a praça Presidente Vargas. Neste sábado, dia 7 de setembro, Dia da Pátria, finalizando com chave de ouro a apresentação da banda municipal. Daqui a pouco a gente vai trazer também um clipe com boa parte de todos os desfiles e a programação, um resumo completo deste dia da pátria aqui em Pato Branco, finalizado com chave de ouro.